Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Dash Day. Galera, hoje é um vídeo aí muito rapidinho aí para mostrar aí onde encontrar todas as revistas aí, tá? Vou dar um salve aos créditos aí, vai para o Rick e tal, aqui do Facebook, aqui Henrique Rodrigues, eu achei lá no grupo aí do Facebook, link vai estar na descrição aí também, beleza? Eu aconselho você a entrar nesses grupos lá que tem muitas publicações importantes que nem essa, beleza? Eu já peguei alguns, sem querer eu ia gravar desde o início, porém eu não consegui, pois eu acabei pegando acidentalmente. Aqui tem todas aqui onde você vai estar encontrando, beleza galera? Então eu vou estar explicando, aqui é no hotel, tá? É a parte do hotel ali que você vai ter que abrir a portinha. Aqui é no posto de gasolina, beleza galera? Só ir lá no posto de gasolina que vai ter uma bem neste local aqui. Aqui também no posto de gasolina, perto lá da área das motos, tá? Aqui já é na delegacia de polícia, beleza galera? É naquela, uma das primeiras portinhas ali, abrindo do lado esquerdo. Na delegacia também, onde fica o carinha caído lá, que às vezes parece que ele está dormindo, não levanta mais nem ferrando, fica perto lá um deles, tá? Na próxima aqui, esse aqui é o bunker alfa, beleza galera? Ó, bem no cantinho aqui foi um dos que eu peguei sem querer, beleza galera? Aqui bunker alfa também, aqui já naquele saguão, né? Bem no cantinho aqui, você pode estar observando ela estar no cantinho. Bunker alfa também, ó, na parte do banheiro. Deixa eu ver aqui. É, na parte do banheiro, isso mesmo, ó, bem próximo um do outro. Bunker alfa também, se não me engano aqui é no segundo andar, tá? Onde fica o frenético e dois zumbis rápidos. Esse aqui também, deixa eu ver, é no bunker alfa, naquela partezinha lá que eu não gosto de abrir, que tem dois zumbis inchados, beleza galera? O próximo aqui, bunker alfa também, onde fica um frenético ali, só tem um frenético aqui, beleza? Você vai ter que enfrentar um pra poder estar pegando este item. Aqui também bunker alfa, só que aqui já é no terceiro andar, tem um frenético ali, pode ver que ele está morto, beleza galera? Terceiro andar aí também do bunker alfa, já quase lá no finalzinho, outro frenético ali atrás. Esse aqui já é onde fica aqueles zumbis tóxicos, né? É isso mesmo, fica um monte de zumbis tóxicos aqui, praticamente você vai ter que limpar o bunker alfa, terceiro andar todo. Aqui já é no quarto andar, bem no comecinho, beleza galera? Bunker alfa, aqui também naquelas áreas congeladas, lá você vai ter que passar das torretas. Tem vídeos no canal ensinando como você passar facilmente, tá? Aqui no quarto andar também, já no final, com a torreta pesada ali. Aqui no quarto andar, você vai ter que passar o quarto andar todinho, galera. Você vai ter que passar ele todinho, tá? Porque aqui é nas caixas, as últimas recompensas aí, beleza? Aqui já é no hotel, na fazenda, na velha fazenda, na casinha que tem lá, beleza? Na fazenda também, debaixo da caixa d'água. Ó, bem na fazenda ali perto do celeiro, você vai encontrar este também. Aqui já é no bunker bravo, galera, ó que estoura, ele fica na parte de fora, senão vai precisar limpar os andares. Por enquanto, né? Vamos ver as outras missões aí, onde que vai ser encontrado. Aqui já é a quantidade de recompensa, né? Aqui já é no hotel, na parte da piscina. Tem lá também, ó, na parte do hotel. Torre de vigia, galera, ó. Tem um aqui debaixo da torre de vigia e tem um na parte de fora. E aqui é na outra, aqui é no vendedor, beleza, galera? Você vai ter que ir lá no vendedor pra estar pegando esta revista aqui. Aqui já é em outra torre de vigia, ou é a mesma, mas nas duas tem dois posters cada, tá? Nas duas vai ter aí dois posters. Aqui já é na delegacia também, beleza? Na área do pátio. E aqui na floresta infectada, beleza, galera? Dá pra você fazer de boa lá, sem precisar estar eliminando a bruxa. Aqui já é na velha fazenda, ali naquela partezinha de fora, beleza, galera? E aqui concluído, né? No caso, o Rick, ele concluiu aí todas as revistas. Então está aí, beleza? Um grande salve aí novamente ao Henrique, que disponibilizou aí essas imagens. Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo mostrando aí essas áreas, tá? Eu ia fazer isso, mas ia demorar muito. Eu já queria trazer o conteúdo aí para vocês, beleza? Pra estar ajudando aí o quanto antes. Então, se assistiu até aqui, deixe sua avaliação no vídeo, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Falou!